Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo neste canal e no vídeo de hoje veremos dicas e várias coisas sobre a flauta doce Contralto, pois toda terça-feira temos vídeos assim. Eu poderia estar postando uma música hoje, mas ninguém da Contralto pediu músicas, então vou passar dicas que também são importantes, na verdade são mais importantes ainda. Apesar de que eu gosto mais de aprender tocando músicas, mas cada um tem o jeito. Alguns seguem métodos, outros seguem intuição, outros vão buscar nos músicos, coisas assim, como aprender instrumentos. Mas eu acho importante mais aprender tocando músicas. Mas hoje vamos ver uma dica aqui de percepção auditiva. Os algoritmos do YouTube devem estar confusos sobre o tema do vídeo, porque eu comecei de uma forma totalmente errada, mas vamos lá para o vídeo de hoje. Bom, eu sou o Joanir, apresentador aqui bonitão deste canal no YouTube e toda terça-feira a gente posta músicas e dicas para a flauta doce Contralto. Você pode fazer o seu pedido em joanir.com.br pedir ou aqui nos comentários. Se você é contraltista, pode pedir aqui nos comentários que certamente na próxima terça-feira eu posto na flauta Contralto. Mas se você for tocador de flauta doce e soprano, não peça nesse vídeo, porque não adianta. A maioria das notas que servem para essa flauta aqui, que às vezes a gente usa notas super graves, não servem na soprano. Então não adianta você pedir na soprano achando que vai conseguir tocar nesses vídeos de terça, porque vídeo de terça é para flauta doce Contralto. E como os contraltistas não estão pedindo, eu resolvi fazer esse vídeo hoje de dicas. Eu já fiz alguns vídeos aqui básicos, de dicas básicas 1 e 2, se eu não me engano. Acho que foi até 2, não sei se foi 3. E hoje vai ser uma dica de percepção auditiva. O que é isso? Vocês podem estar perguntando, e outros podem estar perguntando, mas que luzinha é essa? Não, é a luzinha que veio da China, entendeu? Pena que ela fica brilhando conforme eu vou falando, batendo. Eu queria que ela ficasse parada assim, ia dar um cenário bonito, mas infelizmente ela não tem jeito. Eu já tinha uma outra aí, mas ela estragou porque eu fiquei mexendo lá até estragar. Daí eu comprei essa aqui e vou ver um jeito dela ficar lá no fundo. Fica bonito, o cenário fica bonito. Mas vamos para o tema de hoje. Tem algumas coisas aqui escritas na tela, e a maioria é zoeira, tá? Ouvir é preciso, é preciso ouvir. Isso aqui é uma zoeira, mas é uma zoeira verdadeira. Se você toca um instrumento musical, seja ele qual for, você precisa aprender a ouvir, não só a si mesmo, mas outros músicos. E as músicas, porque você vai tocar uma música, mesmo que ela esteja escrita em forma de cifra melódica. Aqui até tem alguns exemplos, tem aqui da harpa cristã que eu toquei ontem, é, isso aqui ontem, foi segunda, né? Não está aparecendo na tela porque eu deixei no tamanho certo para aparecer isso aqui. Mas você pode estar vendo uma cifra melódica, uma partitura, mas elas indicam o que tocar, né? Você precisa saber ouvir, você precisa buscar na fonte, porque é dela que você vai tirar o som para você seguir, né? Como referência. Então, por isso que ouvir é preciso. Isso aqui, o nono pilar da audição, é uma zoeira porque eu vejo alguns métodos aí falando de, ah, o décimo pilar não sei do que, três dicas básicas, os elementos da psicanálise sonora, não sei se existe isso mesmo. Coloquei aqui só para zoar, mas já podemos apagar isso aqui, porque é zoeira pura, né? E eu não sou um menino zoeiro, não. Eu sou um menino sério. Então, vamos lá, gente. O que eu quero dizer com isso, percepção auditiva. Ouça e toque. E é isso que a gente vai fazer hoje nesse vídeo, que eu espero que não passe de dez minutos, apesar de já ter passado quatro. Eu tenho uma música em mente aqui. Não vou falar o nome, vocês podem dizer nos comentários depois, se você descobrir. Mas eu quero que você me ouça e toque na sua contra-alto. Talvez, nesse caso, você poderá tocar na soprano também, talvez oitavado, né? Mas olha só, o começo são essas três notas. Separando com tu, ru, ru, tu, ou tu, ru, ru. Eu vou deixar aqui, ó, visível na tela, mas eu poderia até fazer isso aqui, ó, sem vocês verem. Porque o que vocês têm que treinar aqui é a audição. Sei que a maioria é novato aqui no contra-alto. Então, eu vou deixar aqui na tela algumas notas para facilitar. Mas tente seguir o seu ouvido, apesar de estar vendo as notas, tá? Então, ó, três notas de novo, de novo. Agora, mais notas, mais seis notas. Do começo, mais três notas, na verdade, totalizando seis. É quase igual a qual é a música lá do Silvio Santos, tá? Mas isso aqui é para você ouvir e tentar executar no seu instrumento. De novo. De novo. Agora, mais notas. Agora, eu não sei quantas. Vamos lá. Do começo. Fechei uma frase, uma frase maior, né? Vocês viram que dificultou um pouco. É impossível fazer isso? Alguns podem estar se dizendo. Não é impossível. Se você não tentar, aí sim é impossível. Mas se você tentar, é possível. Dilmei agora, mas é uma dilmada verdadeira. Você consegue se você tentar. Se você não tentar, aí não tem jeito mesmo, né? Ó, de novo. De novo, essa frase. Vamos de novo. E perceba, gente, eu estou tocando isso tudo aqui calmamente, tá? Então, tente tocar calmamente. Algumas pessoas são meio afobadas. Principalmente na flauta soprano, que quer soprar tudo no máximo. Não é no máximo. Ó como você pode fazer aqui no soprano. Deixa eu ver se dá para fazer no agudo. Eu fiz aqui, ó. Comecei, ó. Vou até dar uma dica. Comecei com dó. Tanto aqui na soprano, como na contralto. Na soprano eu peguei um dó agudo. Poderia ser o grave, mas faltariam notas graves aqui, ó. Se fosse pelo grave. Aí falta depois aqui, né? Então, dá para fazer no soprano também, se você estivesse soprano. Mas eu sei que aqui, a maioria que está nesse vídeo é com a contralto. Assim eu espero. Então, fazendo o contralto. Começando com esse dó aqui. É o dó grave na contralto. Ensaiar isso aqui. Se quiser, volte o vídeo de novo até tocar. Eu sei que algumas pessoas vão escrever. Não recomendo, mas se a dificuldade bater, né? Se a dificuldade bater forte. Os autores entupem na flauta aqui no método meio arcaico, né? Mas funciona. Se a dificuldade bater, vocês podem escrever. Mas não recomendo. Aqui a aula é de percepção auditiva. Então, é para vocês ouvirem e tocarem junto comigo. Tem dúvidas de como fazer essas notas? Já tem aula 1, aula 2, aula 3, tá? Então, tem as videoaulas. Não é bem uma aula, mas eu dou dicas. E eu mostro as notas. As supergraves que aparecem aqui e as graves. Deixa eu ver se aparece uma aguda. Não aparece aguda. Alguém já conseguiu descobrir que música é essa? Ou tema, trilha, alguma coisa? Ó, vamos agora para a outra frase. Então, eu vou partir dessa frase e já vamos para a seguinte frase. A flauta continua entupida. A flauta continua entupida. Quando eu quero aprender, eu quero aprender essa melodia. É, agora ficou bem alto para mim, né? Ficou alto para eu conseguir cantar. Mas, tocando... O que eu posso dizer é que a primeira nota é um dó grave e a última nota que repeti duas vezes é o dó agudo. Tanda, dó agudo. Entendeu? Frase longa. Vou tocar de novo. Preste atenção. Pause o vídeo. Volte o vídeo. Fique voltando até você conseguir tirar essas notas. Eu vou ser bonzinho. Vocês podem escrever nos comentários. Se quiser, quem conseguir tirar esse trecho aqui, pode escrever nos comentários. Em forma de cifra melódica mesmo. Porque não dá para fazer partitura aqui nos comentários, né? Mas, ó. Última vez. Até aqui, eu quero que vocês estudem isso, tá? E, ó. Usando dicções. E não, tu, 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 tu. Que tem gente que faz isso aí e fica feio. Fica feio mesmo. A gente tem que falar a verdade. Não é assim que se toca o instrumento. Você tem que fazer. Usar de todos os artifícios que o instrumento te oferece. Seja a intensidade do sopro, a dicção, notas mais ligadas, notas mais estacatas. Entendeu? Você tem que usar isso aí. Não adianta você apenas fazer nota atrás de nota. Porque isso não é música. Isso aí é fazer notas atrás de notas. O que é uma música, gente? A música é... São notas atrás de notas com ritmo, com melodia, com relevância, né? Entonação. Você precisa dar isso pra ser uma música. Senão, é apenas sons seguidos um do outro, né? É um apito que tem notas. Seria. Mas não é isso que você quer. E nem eu quero que você faça. Quero que você toque bonito. Então, de novo a frase. Mas a flauta tá entupida. E eu não posso pausar esse vídeo. Entendeu? Legalzinho, né? Então, eu quero que vocês façam isso aí. Volte o vídeo quantas vezes for necessário para você tocar isso. E o vídeo já chegou aos 12 minutos. Vamos encerrar por aqui. Digam nos comentários o que você achou desse tipo de vídeo. Se gostaria que eu fizesse mais. Se eu continuasse com essa sequência aqui. Isso que eu fiz agora foi apenas duas frases de uma trilha gigantesca. E é uma trilha bem conhecida, tá? Ou toda ela. Uma parte dela é bem conhecida. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se você é novo no canal, se inscreveu agora mesmo. Se você ficou boiando. Não entendeu nada do que eu tô falando aqui. Veja o primeiro vídeo. Tá aqui na playlist. Eu acho que a playlist deve estar... O link da playlist deve estar aqui na descrição também. Olhe lá a playlist completa para você entender. Se você é um flautista contra autista, acredito que você entendeu, tá? Então, é isso. Se inscreva no canal. Temos vídeos assim toda terça-feira. Ou de dicas para contralto. Ou de músicas para contralto. Durante a semana, nós temos vídeos para a flauta doce soprano. Para teclado. E para outros instrumentos também, tá? Todas as notas que eu uso na flauta doce soprano. Servem para todos os outros instrumentos melódicos. Como a flauta transversal. Violino. Escaleta. Trombônio. Eu ia falar. Mas trombônio em... Acho que é em mimol, né? Ou em si. Agora não lembro. Acho que é em mimol. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. E aí Legenda Adriana Zanotto